E hoje a feira do gado de Campina Grande está daquele jeito, pessoal. Terça-feira, dia 28. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Após uma semana de exposição, os comércios hoje voltam com tudo aqui. Muito gado na feira. Vai curtindo, compartilhando. E a gente agradece a parceria com a Prisma Poços, empresa de perfuração de poços. Está situada em Campina Grande. E ela presta serviço em três estados. Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade que divide em até 10 vezes o cartão. Você precisa furar um poço. Prisma Poços. Ela também conta com o apoio do BRS Capiaçu e Curumê. Você encontra muda todo o tempo disponível com o Sr. Rosane. Vamos lá, pessoal. Vamos mostrar aqui o movimento da feira. Boa tarde, Sôze Coi. Boa tarde. Tudo na paz. Tudo na paz, Deus. E hoje é gado com força, né, Sôze? Foi demais, né? Só é o que tem. Nunca fiquei nesse curral aqui. Hoje eu ia para onde eu estou. Estou atrás do curral da merda mesmo. É o penúltimo curral aqui, pessoal. Penúltimo curral aqui no canto. E tem uma coisa. Os curral tudinho estão ocupados. Olha só aqui, gente. Esse é o gado do nosso amigo Emiliano. Ele acabou de comprar aqui, pessoal, esse gado. Amanhã a gente combina com ele aí, pega o preço e mostra para vocês. Ô, Sôze, qual a média de preço dessas novilhas? Essas novilhas, as três, as dois mil e oitocentos. Depende do gado, né, Sôze? Depende da maior ou a menor, né? É o gado primeiro de luxo aqui, pessoal. Nosso amigo Zé Coi, viu? 1.500, né? 1.500. 1.500 nesse? Sim. Nesse menorzinho. 1.500 aí já botaram nesse. Agora é uns troços arrumados, né? Uma novilha arrumada demais, hein? Ô, Sôze, aquele garroto ali. Uau, esse preto? Esse preto. 3.500. E essa novilhazinha pintada? 3. 3, pronto. Aquela também? Aquela amarela. Aquela de lado da amarela, branca com a mestiça de gi, né? 3 também. 3 também. Rapaz, é um gado de qualidade, hein? Vai feira cheia, né, Sôze? Tem que criar, né, galera? É verdade. Vamos esperar que as coisas melhorem, né? E o pessoal ali já estão tentando arrumar o ral para botar o gado também, pessoal. Seu Zé, obrigado, viu? De nada. Agora vamos apresentar a garroteira do nosso amigo Bosco, pessoal. São... 18 no total. 2.500 a pedido aqui. 18 boi aí. 2.500 enrolado. Gado manso. A ralteira é mestiça aí. Boa tarde, Sô Marcinho. Boa tarde, Sô Biba. Boa tarde, meu amigo. Tudo na paz com vocês? Na paz, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bom, graças a Deus. Mais um dia na luta, né? Ô, 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 Sô Marcinho. E hoje aqui está misturado o gado, né? Está misturado, né? Tem vaca, tem novelha, tem bezerro. As bezerras é 1.100. Essas vacas aqui é 1.500. Aquela 2.500. Aquela parida é 2.500. Tem uma parida ali no bem, né? Tem uma parida. É uma misturada, viu? As bezerras aí é 1.100. Essa já ia, ó. Bezerra é boa, 1.500. Esse goi é 2.000. Se o cabo quiser de um, leva. Se quiser de dois, leva. Se quiser tudo, leva. Pé de pedaço, leva. Só não compra se não quiser mesmo, viu? Essas vacas aí é 1.500. 1.500 aqui, pessoal. As vacas solteiras, né? Só não compra se não quiser mesmo, viu? É isso? É, gado com preço. É, gado com preço. 1.300 aqui, ó. 1.300 essa, seu Moacir? 1.300. 1.300. Ô, ô, seu Moacir, é esse bezerro e a... Com a mãe dele? É dessa vaca aqui. É dessa aqui, ó. Dessa pintadinha aqui, ó. Qual o preço dela que o senhor falou? 2.500. 2.500, ó. Com bezerro no pé, gente. Vaca com a garota no pé. Como é que tá a turma lá do Ceará? É, é. Graças a Deus, né? Tá chovendo por lá, Samacir? Deu uma... Uma lembrança pra Abimar lá do Ceará. Que ele é um cabra muito bom. Uma lembrança muito grande pra Abimar do Ceará, não é isso? Pronto, um abraço aí pra todos, né? Abimar. Abimar. Os moitos do boi. E aí, tudo boi. A turma lá de Itabaiana. Itabaiana. É uma pessoa muito boa e delicada. E aí, valeu. Aí, manda um alô aí pra Zé Biel e Luiz Biel, lá do Ciquei 3. É. E pra meu netinho. É a verdade. E um amigo mais velho do Ceará. Doutor Edmar. Na hora. E aí, até outra hora vocês, viu? Obrigado. Obrigado aí, viu? Esse é manso. Não tem ninguém aqui pra passar o preço. E aqui tem uma vez errada mistiça de qualidade, né? Vai descendo uma boiada aqui. Vai descendo uma boiada aqui. Vai descendo uma boiada aqui. Nelote-neloro aqui, ó. Nelote-neloro aqui, ó. A boiada aqui é extra, é só um bondo de verdade aqui pessoal. Muito gado na feira, muita gente e acaba atrapalhando um pouco aqui o nosso trabalho aqui pessoal. A gente não consegue concluir a desinformação. Boa tarde Sônia. Boa tarde meu patrão. Tudo na paz? Tudo bem. Como é que está o Ceará? Está bem graças a Deus. Pô Sônia, tem quantos aqui? Tem 12 gados. Tem 12 né? É. Garroteiro é boa de qualidade aí. Isso. É a quanto? A pedido aí é R$2,300. R$2,300. É. Mas é até aquele boinho valente não. É aquele a gente, já viu aquele que a gente filmasse aqui não. Garroteiro é boa. Garroteiro é de qualidade aqui pessoal. Tem aquilo ali que está encostado no helório que é o que está mais irritado. Deixa eu ver se a gente consegue filmar de baixo aqui. Já vem. Já vem. É descer e... Até ele no caso né? Isso. No caso são todos. É. Total de 12 aí. E seu Moacir está por ali. O Moacir está por ali. O Moacir está. O Moacir está por ali. A pegada ali. O Tarraí e o Seu Biba. Eu quero mandar também um abraço para minha esposa e minha filha. Pode mandar. Lá na minha aurora. Suiane e Sabrina, minha esposa do Rio de Janeiro. Mandar um abraço também para um rapaz que não perde esse programa. Sempre que ele está assistindo. Qual o nome dele? Nenão Novo. Nenão Novo. Nenão Novo. Um abraço para ele. É. Luizinho de Luna também. Não perde só o Tragão. Um abraço também para Afonso Margalhões. Sempre que está na Sitania. É um abraço aí para todos do Ceará né? Isso. E toda a galera boa de lá. E a feira? De lá que é no... É? A feira de lá acontece qual dia? No sábado. Todo sábado tem a feira. Está um rapaz ali de aurora. E aí rapaziada? Estão ali entetidos ali ó. Valeu meu irmão. Valeu. 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 Até a próxima se Deus quiser. Próxima semana a gente está aí de novo. Isso. Nós estamos aqui. Se Deus quiser. Tem uma bisa errada aqui pessoal. Que já foi de compra. Acredito que daqui a pouco está embarcando. Tem quantos aqui? Nove machos e onze fêmeas. Nove machos e onze fêmeas. Nove machos e onze fêmeas. Vinte e... Tem vinte e vinte e tem... E tem quatro mestiços né? Tem vinte e quatro total. Rodrigo e o preço? Mil e quinhentos eu pedindo aí. Mil e quinhentos aqui pessoal. Enrolado. Não tem preço. Nove machos. Vinte e 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 vinte. E a feira hoje daquele jeito né Rodrigo? É. Olha. Acabou a olhar para o lado é gado. Olha para o outro é gado. Rodrigo obrigado a isso. Valeu, valeu, valeu. Boa feira aí. Amanhã já está de volta por aqui. Boa feira aí. Nam Depois. Tem um slot de vaca aqui pessoal, são sete. É uma boiada aqui primeira, pensa na garroteira de qualidade, e aí Jarbas, tudo na paz, graças a gente. Estamos aqui mais uma vez, volta aqui a feira, depois da exposição que teve, agora voltamos aqui. Uma semana depois, né Jarbas? É uma semana depois. E hoje com a silagem de? Silagem de milho. De milho aí pessoal. Isso. Silagem de milho, de 13 reais. 13 reais o saco. É, o saco está em média de 20kg. Em média de 20kg aí. Está a primeira, viu? Jarbas da ração, terça e quarta por aqui pessoal. Isso, estamos juntos. Cura o Jarbas aí, tem um contato disponível também. É, temos. E os outros dias aí, se precisar é só ligar para o 987-62-6080. Telefone e zap. Se precisar é só falar. Na hora Jarbas. Valeu. Graças a todos. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, meu filho. Boa tarde, graças a Deus. Estamos na paz, né? Estamos na luz. Estamos na luz. Hoje com uma ninhada bonita aqui, né? Estou na ninhada. Já vendeu um buclado e assim vai. Ou se nesse lote tem quantos? Rapaz, aqui tem um... Deixa eu ver. Tem uma base de 18 a 19 aqui. 18 a 19 por aí, né? Como ele já vendeu alguns aqui, pessoal? Eu já vendi um já. Ou se... Qual a média de preço aí? Rapaz, comprando tudo aqui eu faço 150. Comprando tudo, 150. 150. É 160 para escolher. 160 para escolher. Para escolher. Minhada boa de verdade aí. É misturado, tem macho, tem fêmea. Chega para os comércios, né? É verdade. Chega para perto. Depois de uma semana de exposição, né? E aí voltou ao normal de novo. Graças a Deus, né? E hoje com bastante animais por aqui, né? A expectativa é de a feira cheia amanhã, né? Exatamente. A meia-feira é cheia. Vai ser boa a meia-feira. Cicinho, contato? 993610066. É o Cicinho de Oliveira. É o Cicinho de Oliveira. E aí valeu, Cicinho. Valeu. E o freguês tendo pacurinho para vender eu compro também. Tanto vende como compra aí, pessoal. Pode ser 30, 40, 50, dando certo eu compro na hora. É só entrar em contato com nosso amigo Cicinho. É verdade. E conversar. Valeu, Cicinho. Valeu. Vou falar com ele aqui. Bora, neguinho. Cuidar. Cuidar na vida. Os balais já estão cheios aqui, ó. E aí, neguinho. Como é que estão as coisas? Tudo bom, meu amigo? Primeiro, motivo de agradecer a Deus, né? Mais um dia, mais uma terça na luta, né? Com certeza. Se passar não tem feira, se ativa, estamos aqui. Muito de agradecer a Deus. Estamos de pé, né? Os leitões muito bons, hein? Os leitões puros aqui, ó. 30 leitões puros, hein? Ô, neguinho. Tudo de qualidade. Piatrã com o que aí, neguinho? Piatrã com landracha, viu? Landracha. De pai puro. Pai puro, mãe puro. Tem um rosto, né? Esse daqui é de pai, mãe puro. Piatrã e os brancos é de landracha com o EPO. Branco, landracha com o tiatrã. Neguinho, e os preços? Um peroto que vai chegar aí a R$170,00. Se for por escolha. É, escolha R$290,00. Depende do animal, né, neguinho? Tem outro bacana pra... O reprodutorzinho tem, matriz. É, tem matriz. Esse lotinho aqui é teu também, neguinho? É meu. É um lote mais... É bom, de qualidade, peladozinho. Mas já tem um preço bom. É um lote de porco genético, né? Até a pessoa chegar com R$135,00, R$140,00, eu vende R$1,00, tudo. É uma animais nos preços, mãe. R$140,00, R$135,00, R$135,00, eu vende R$1,00. Acessível aqui, pessoal. R$14,00. É, porque... Preço mais, né? Tudo bom, tudo bom. Tudo vacinado, medicado, tá vendo? Chega pra Campina Grande. Chega pra Campina Grande. Vamos procurar neguinho no Bacurim. Na terça-feira já me encontra aqui. Já me encontra aqui. Depois do meio-dia já tô aqui, na terça. Ô neguinho, agora deu uma... A gente tô aqui também, tem a de Campina. Chega do trabalho, tem que pôr nos Bacurim, né? Ô neguinho, deu uma clareada boa, né? A chuva... Amanhã quase toda chovendo, né? Foi, é sinal de alegria, né? Com certeza, né, velho. A gente tá mandando de volta, né? Porque nós estamos precisando, né? É verdade. Contato? 91-62-7597. 91-62-7597. Neguinho do Bacurim. Se der... Nós foi comércio sem der, amizade a menos. Quer mais informação? Vai no meu canal, Neguinho do Bacurim, viu? Que eu sei com a diversa raça do Bacurim. Se quiser ainda mais informação, ainda... Vai no canal, Jame Ação. Feira completa aqui, Jame Ação. Isso, Neguinho. De tudo ele filma, hein? Você vê a feira completa de todos os animais que existem. Animais em geral, né, Neguinho? Animais em geral, hein, Neguinho? Animais em geral, hein, Neguinho. Tem que falar aquele vídeo, viu? Isso aí, Neguinho. Valeu isso. Espera aí que eu vejo aqui o nome de uma pessoa que ele mandou um abraço pra ele. Mande. Como é que ele mandou o áudio pra ele? Pode falar aí. Encontrou, Neguinho, o nome do rapaz? Meu amigo que eu tô procurando o nome do rapaz, né? Tô achando, viu? Eu me esqueci o nome dele. Ele disse ontem que eu me esqueci. Meu amigo meu, a gente se conhece só de seu nome dele. Ele vai saber. Um abraço. Um abraço pra ele, viu? Lá de Paz na Mirim, viu? Você tá abraçado, jovem aí. Que inscrito no meu canal é meu fã. Um abraço pra você, viu? E a turma lá do sertão, Neguinho? Isso. Ele tá aqui próximo de mim. Tá na fazenda aqui próximo de Nazaré. Um abraço pra todos. Se tu não disse teu nome no meu lado, aí ficou difícil, isso? Deus te abençoe. Valeu, Neguinho. Tamo junto aí. Um abraço aí pra todos que gostam aí do nosso trabalho, né? E a turma. Compra, vende. Os que vendem também, viu? É isso aí, meu irmão. Valeu. Você tá abraçado por mim. No momento, não tava se esquecendo, porque é muito especial. Mas cada um com o Bacurinha, você tá abraçado aqui do Bacurinha, viu? Valeu. Valeu, Neguinho. E a gente vai encerrando os trabalhos por hoje aqui, pessoal. Feira do Gado Campina Grande. Lembrando que amanhã a gente retorna fazendo a cobertura em geral. E vamos lá. Tchau.